Música 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 Lá vai Brasil, lá vai Brasil, Edu Tem o Riva, tem o Riva, tem dois italianos Já ficou direto Que lance do Edu Que lance do Jonas Eduardo Limpa o lance pro Riva Ajeitou direto Um torpedo do Riva Um torpedo do Rivellino Lançamento do Teodoro pro Pelé Vamos ver, fez o break Vamos ver o que vai aprontar agora Tá disposto, tá lá dentro, fez o corte Limpou pra alguém que entrasse Pra alguém que entrasse, não tinha ninguém Jair tá pedindo dentro da grande área Ou então a risca Com curva, olha que bola perigosa Curva largou, Edu vai pintar pra fora Lola Boa bola pro Edu Grande bola pra Jair, pintou, bateu Botice, pegou Primeira finta, quem sabe agora Jair Quem sabe agora, tentou pro cobertura Olha que bola, Romeu Grande defesa pra escanteio Que lance, que lance Tá levando, opa Ainda Romeu pro Edu Pro Edu agora, pro Edu agora Direto, toca na zaga Goleiro, goleiro Não entra a bola Olha agora, Riva Gol A bola entrou, a bola entrou, a bola entrou A bola entrou, a bola entrou Do Brasil, do Brasil O Brasil está na final O Brasil está na final Dois para o Brasil Lola Faz a finta no Monzo Faz uma jogada bonita Deixou pro Riva O Alemão O Alemão marcou a falta O Alemão marcou a falta Agora do lateral O Esqueu, hein O Brasil respira fundo Rivelino direto Que bomba Que bomba Respirando fundo Olha o Riva Cobriu Botete, Botete, Botete Faz uma grande defesa Vamos lá, vamos lá Brasil, zero Argentina, zero Rivelino Da trave Da trave Ela sobe no todinho Impressionante Impressionante Agora Perde o Brasil Esta chance De abrir a contagem No Pacaembu 1 a 0 Argentina Pode ser, pode ser, pode ser Olha o Riva Olha o Riva Direto Botete, Botete Botete Precisa uma estátua Aqui no Pacaembu Samanda fazer uma estátua Para o goleirão argentino Aqui no Pacaembu O corintiano Cláudio Adão Encontra por ali a Zenon Tem Mário Sérgio Solto pelo meio Olha o Totózinho Rápido para Batista Boa bola E nós temos o número 7 Que é sensacional Neste jogo Que é Cafuringa Que está por merecer o gol Adão no meio Olho no lance Opa De novo faz É Mais Um gol Brasileiro Meu povo 10 minutos Isso deve desmontar A defesa do Uruguai O Totó para Cafu Ele disse que não estava não Opa De novo Ih Agora uma lambada para cá Bota, bota E humilha ele Rachou o Eurico Olha aí o Adão 3 da caçapa dos homens Toque de Riva Na bola Boa Vai Cafu Olha o Mário Olha que bom a bola Agora olho no lance Mais um gol Brasileiro Meu povo Enche o peito Solte o grito da garganta E confira comigo no replay Estamos chegando Boa Adão O artilheiro Está disputando Dá para o Eder Manda o chanelo Nela Olho no lance O que Espera Está sozinho Está sozinho o bigode Está sozinho o bigode Lança para correr o Eder A posição é boa Pega ela Pega ela Eder Eder A bola é boa Adão chegou Pintou o artilheiro Olha o Brasil Olho no lance Faz galo Começa a ficar difícil A penetração na Holanda Eu só tenho um pouco de medo Das jogadas De cruzamento Olha Tem medo do que Não tem medo Olha o Zenon Solte de novo o Zenon Bigode Está fechado a Holanda Ninguém viu Na linha o desceu Zenon Rivelino Abre para a esquerda Isso Não tem ninguém aqui Toque de cabeça Foi de Zico Se quiser Zenon Zico Para o Eder Caiu no pé Bom no meio Olho no lance Ai 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 O meu cadarço Já viu aquela Aquela panela De fazer cuscuz Como sua Isso Não estava impedido Não É para o Galo Que ela foi Olha o Adão Olha o Luiz Pereira Olha o Brasil Pode ser o segundo Agora É do Galo Olho do leste Do pau Adão Olha o Galo Olha o Zenon Mostrou o Rivelino Do lado de cá A posição é normal Do bigode Na Baiera Pandeirantes O canal da Copa Tanto é que o Rivelino Resolveu cair aqui Pela ponta esquerda Agora o Ederson Ficou no lugar dele Fazendo o terceiro Ali no meio Olha ele ai Olha o Milhão Falta Falta Tá faltando um gol Tá faltando um gol Vamos ver se sai Vai arriscar Vai arriscar O Eber Birkenmeier Figueirola Serginho Tira dali Tira dali Galinho que está no sacrifício Rivelino É para o Capurinho É para o Capurinho O trocedor estava esperando A primeira bola do Capur Lá está ele Vai para cima Vai para cima Exatamente do Riesberger Opa Mais uma Mais uma Marco Claudiadão Rodrigues Na frente Para o Edu Pode sair Pode sair Gol Edu Faz o terceiro gol Da seleção brasileira Da festa do Zico No Caminete Olho no lance Ele no pau Se salva Argentina Numa falta do Zeno O time está mordendo O time está com moral Edu É Mais um gol Brasileiro Meu povo Enche o peito Solte o grito Da garganta E confira Comigo no replay Zico Tem ladrão Zicão E humilhou Humilhou um Humilhou dois Vai fazer Olho no lance Não 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 acredito Que nego largo Esse tal de Gatti Meu Deus do céu O Zico procurou O Zico procurou e abriu aquele espaço do lado de lá Levou vantagem Levou vantagem Meteu para o Serginho Olho no lance Pelo amor Pelo amor dos meus filhinhos Ó Ó Ó Arrebarba galinho Olho no lance É É É Mais um gol Brasileiro Meu povo Enche o peito Solte o grito Da garganta E confira Comigo no replay Ziz 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 Zico É Dele a camisa Número oito Era um jogado Redondo Os quarenta e dois Do segundo tempo Um toque De mágico Quando o Gatti saiu Meteu o pé direito Nela Agora O título É nosso Termina O Brasil É Campeão Da Copa Peré O Brasil É Bicampeão Da Copa Peré